Salve, gente, tudo bom? Aqui é o Wagner do canal Voz em Construção. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você já é do canal, muito obrigado por estar aqui, tá? Lembrando sempre que aqui é aula para você treinar sua voz, para você deixar sua voz legal para cantar. E vamos mais uma super aula aqui, dessa vez vou fazer com violão, porque muita gente já me pediu para fazer aula com violão, para saber como é que estuda com violão, como é que treina com violão, eu vou fazer para você hoje, tá? Então esse vídeo é para você aprender a cantar mais afinado e fazer aquecimento vocal com o violão, seu instrumento. Vou fazer um vídeo mais geral, assim, para você entender e aos poucos vou fazendo mais vídeos específicos com esse instrumento, que é o meu instrumento querido da vida. Eu estudei violão desde criança e uso violão na minha vida prática, assim, para tocar, para fazer show, etc. E depois o piano se tornou meu instrumento também, porque eu aprendi piano para poder dar aula, meu nível de piano, né? De tocar piano. É bem simples, bem básico, bem funcional, porque eu preciso. E violão para mim já é um instrumento que eu tenho mais dedicação, mais tempo de vida, mais tempo de voo com ele. Então, se você gosta de tocar violão e gosta de cantar ou quer aprender a afinar com o instrumento que você tem em casa, se um instrumento é um violão, esse vídeo foi feito para você. Então, vamos treinar com violão, porque, na real, em muitas situações, a gente está com violão, é mais fácil de estar, né? Um amigo está tocando ali para você cantar, uma amiga. Então, vamos treinar com violão para a gente também ter essa possibilidade e começar a abrir nossos ouvidos para essa afinação mais específica que a gente tem com o violão. Só lembrando para você comentar sempre o vídeo, tá? Olha que legal aqui, ó. Todo mundo comentando aqui que ajudou. Obrigado e tal. Vocês não fazem ideia de como isso ajuda a me manter motivado para criar vídeos para você e para te ajudar, tá? Então, vídeos sobre afinação, o pessoal pedindo vídeos específicos, comentando o que que se sentiu, a gente comentando coisas engraçadas, que eu adoro também. Então, comente sempre, tá? Deixa o seu like aí, comente, compartilhe com a galera toda que você puder. Um beijão e vamos para o vídeo. Então, vamos lá. Aqui a gente está nessa segunda tela aqui para te mostrar. O aplicativo que está na tela é o N-Track Tuner, tá? O que é o N-Track Tuner? É um aplicativo de afinação. A gente usa ele para afinar. Para afinar a guitarra, para afinar violão, para afinar cavaquinho, bandolim, não importa o quê. E também para a gente estudar a afinação de voz. O que eu gosto do N-Track Tuner? Porque ele é bem preciso e ele é gratuito. Tanto para iOS, ou seja, para os iPhones, quanto para os Androids, né? Qualquer outro que não seja iPhone funciona também de graça. Se você quiser comprar, pode comprar, mas não precisa, tá bom? Você pode usar ele gratuitamente. E você está vendo aqui, eu estou falando, ele está pegando as notas que eu estou falando, né? Quando eu estou falando, ele vai mudando de notas. A nota mais grave do violão aqui é o Misão. Apelidei de Misão para me lembrar, tá? Então veja, eu toco o Mi e ele tem que parar na bolinha branca ali, tá vendo? Tá? Você está vendo que ele está um pouquinho para o verde. Significa que a afinação está levemente alta, um pouquinho mais aguda do que deveria, mas é pouquíssimo, tá? Então, por exemplo, se eu estou com ele desafinado aqui, ó, tá vendo? Ele está dando até outra nota. E eu vou subir para ele ficar branquinho. Aí ficou branquinho. Beleza. Maravilha? E aí, quais são as notas que cada corda do violão tem para você ter certeza que você está afinando do jeito certo? Misão. Depois, Lá. Depois, Ré. Depois, Sol. Depois, Si. E depois, Mi. Beleza? Então, afine no capricho aí seu violão antes de começar. Se você for fazer junto com o violão, se você for fazer só cantando, isso aqui é importante saber, tá? Essa coisa de afinar o violão é importante saber. Vamos ao nosso treino. Primeiro exercício, a gente vai fazer um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco notas. Vai e volta com a escala maior. O começo da escala maior. As cinco primeiras notas da escala maior. O que isso quer dizer? Se você não sabe, em outro vídeo eu vou explicar, tá? Hoje faz comigo para você perceber, para você entender aqui a sensação. depois a gente elabora num próximo vídeo. Então, vamos lá. Então, faz para mim. Na escala de Dó é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Veja lá o afinador. É isso aí. Tá vendo? O violão, quando a gente aperta, ele tem algumas imprecisões. Isso é comum, é normal. No piano você também vai ver a mesma coisa, mesmo quando está afinado, tá bom? E aí no violão é legal que a gente vai deslizando o dedo para frente e a gente consegue fazer o exercício perfeitamente, porque ele repete a estrutura e muda as notas, tá? Então, vamos fazer o Dó de novo. E vamos subindo. Dó sustenido. E vamos subindo. Ré. E vamos subindo. Ré sustenido. Mi. Lembra de não forçar a voz. Se tiver difícil para você, para um pouquinho, tá bom? Respira um pouquinho, espera um pouquinho e aí quando chegar no próximo você faz. Fá. Beleza, tá? Então fizemos um, dois, três, quatro, cinco da escala maior de Dó, subindo de meio em meio tom até Fá. Maravilha? Tá bom? Lembra sempre que eu deixo aqui um linkzinho na descrição para você baixar aquele guia caprichado de estudos para você melhorar a sua voz aí na sua casa, tá? Então entra aqui embaixo, clica aqui e baixe o seu guia. Maravilha? Então o segundo exercício vai ser a gente falando um, dois, três, quatro, cinco. Um. E eu quero que você veja no seu afinador que o um tem que ficar o mais perfeito possível de afinação. Ou seja, o mais perto do branquinho possível. No começo, quando a gente está começando a treinar, ele fica oscilando bastante. e aí aos poucos você vai aprender a mirar, tá? Então a gente vai fazer um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Show! Foi. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Ré. Um, dois, três, quatro, cinco. Segue. Um, dois, três, quatro, cinco. Mi. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. Legal. Conseguiu? Comenta aqui pra mim se foi fácil, se foi difícil, tá? Esse é um super estudo, tá bom? Um estudo que parece muito simples, mas é um estudo muito sofisticado. Se você não conseguiu fazer de primeira, não tem problema. A gente vai fazer de novo. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? E quando a gente for falar um de novo, eu vou tocar o acorde. Tá bom? Em vez de tocar nota por nota, vou tocar o acorde. Pra você sentir a afinação repousando no acorde. Isso é muito bom pra gente e é muito importante, tá? Uma derivação do segundo exercício. A gente vai fazer um, dois, três, quatro, cinco. Então vamos nessa. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Até o Fá. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? A gente já começa a relacionar o som do acorde com a primeira nota do acorde. A nota que manda nesse acorde maior, né? Cada nota que a gente passou ali é por isso que a gente fala Fá maior, né? Aqui, ó. É porque a primeira nota do acorde, a nota que dá nome ao acorde, é a nota Fá. No caso aqui, Dó maior. A nota que dá nome ao acorde é a nota Dó. Beleza? Ficou claro? Então vamos fazer a mesma coisa, só que a gente vai parar no cinco e voltar pro um, tá bom? E quando a gente parar no cinco, eu já vou tocar o acorde. Então a gente vai estudar duas notas essenciais pra gente saber que é o um e o cinco, que são as notas estruturalmente mais importantes de cada acorde. Fechou? Vamos nessa. Então Um, dois, três, quatro, cinco Tá? O cinco aqui. Cinco Vai lá comigo. Um, dois, três, quatro, cinco Tá vendo? Minha voz tá falhando. Não tô olhando pra isso agora. Tô olhando pra mirar na notinha e tentar acertar com máxima precisão. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco Segura o cinco e depois segura o um. Beleza? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco Então aqui foi Sol sustenido e Dó sustenido Um, dois, três, quatro, cinco Então aqui foi cinco é Lá e um é Ré Um, dois, três, quatro, cinco Aqui cinco foi Lá sustenido e um foi Ré sustenido Vamos em Mi Um, dois, três, quatro, cinco Si e Mi e Fá pra gente fechar Um, dois, três, quatro, cinco Cinco aqui é Dó e um é Fá Então tá vendo como as notas vão mudando de função? Isso é super, super interessante, tá? Então agora só pra gente relembrar o que a gente já ganhou Canta pra mim Um, cinco e um Fechou? Então aqui ó Canta o cinco Cinco Beleza? Vou pular pra Ré, tá? Canta um Um, cinco Vou pular pra Mi Um, dois, cinco E o Fá Beleza? Você deve estar pensando Vagnão, posso fazer aqui Com os gravões? Claro que sim Vamos fazer uma vez? Então a gente tava fazendo Dó Até Fá Agora vamos fazer Sol Tá? Essa nota mais grave aqui ó É a nota Sol Tá bom? A gente vai fazer Sol Vamos subir até o Dó Um, cinco Mesma ideia E aí faça na região Ficar mais fácil pra você Se for mais agudo Faz mais agudo Se for mais grave Faz mais grave Tá? Um, cinco Um Pra mim É mais Eu, Wagner Pra mim é mais difícil afinar no gravão Tá bom? Mas vamos fazer o exercício Que é pra isso que ele tá aqui Então foi Um, cinco Um, cinco Um, cinco Um, cinco Um, cinco Vamos até Dó. Maravilha. Super treino legal. Estamos treinando o nosso ouvido, estamos treinando a nossa voz, estamos treinando especialmente o nosso cérebro, tá bom? É um super treino gostoso, faça várias vezes, volte aqui nesse vídeo amanhã, faz de novo, tá bom? Faz com calma, isso a gente ganha, essa precisão, essa tranquilidade de afinação, a gente ganha com um pouco mais de tempo, tá bom? Se você fizer isso uma semana, você vai ver que seu ouvido muda, sua voz muda, sua percepção muda e também o jeito que você escuta a música vai mudar. Então hoje o vídeo foi com o violão aqui, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal e lembra de clicar aqui embaixo pra baixar o seu PDF de guia. Também tem uns treinos lindões que eu fiz aí um tempo atrás que todo mundo gostou e eu resolvi manter, tá bom? Beijo pra você. Muito obrigado. Lembra de se inscrever no canal, compartilhe, chame gente, sempre pro canal Voz em Construção. E até já. Fui.